A projetória é bem parecida. Então, as políticas adotadas por esses países foram acertadas. Agora, daqui a pouquinho, eu já vou falar das políticas que eles seguiram, especialmente da política industrial e da política cambial. Mas o que é importante entender é que políticas deram certo. Foram políticas muito parecidas com o que se adotou na América Latina, no sentido de ter protecionismo, de ter subsídios à exportação, um pouco na linha do que a China faz hoje. Uma política industrial bastante agressiva, uma política cambial bastante agressiva, mas que lá produziu resultados. Diferentemente do que aconteceu na América Latina, em que o processo estancou ali nos 80, na Ásia o processo prosseguiu e, claro, eu acho que tem lições a serem aprendidas importantes com os asiáticos, especialmente do ponto de vista de pragmatismo e contrapartida. A política industrial deles foi muito mais pragmática e trabalhou muito mais em cima de contrapartidas do que a nossa. do que a política industrial latino-americana. E eles conseguiram produzir esses campeões nacionais, que eu até brinco que são campeões internacionais. Na verdade, a diferença da Ásia, do Sudeste Asiático, é que eles produziram campeões internacionais, enquanto que o Brasil e a América Latina tentaram e não conseguiram produzir nem os campeões nacionais. Na verdade, a gente conseguiu. Acho que a Embraer é um belo exemplo de campeão nacional, de campeão internacional que a gente produziu no Brasil. A Embraer é um campeão internacional. Mais pra frente, na aula de sistemas nacionais de inovação, a gente vai discutir o caso da Embraer. Mas eu acho que é um belíssimo exemplo, inclusive de articulação virtuosa, por assim dizer, entre Estado e privado, mercado e Estado, que o Brasil conseguiu fazer. A Embraer era um belo exemplo disso. Na Ásia, eles foram realmente mestres em produzir isso. Eles conseguiram articular a política industrial com o sistema produtivo de uma maneira notável. Até um pouco naquela linha que eu gosto muito da Mazzucato, de uma visão complementar entre Estado e mercado, não uma visão substitutiva. Estado e mercado não são substitutos, eles são complementares. O truque é como conseguir articular direito. E a Ásia foi muito bem nisso, muito bem nisso. A política industrial asiática é um exemplo de sucesso. E tem toda a literatura que eu já destaquei um pouco quando eu falei do Japão. O Japão também é um belo exemplo de produção de campeões internacionais. A Toyota é um belo exemplo disso. E na Ásia, especialmente na Coreia do Sul, os grandes exemplos que eu estava citando aqui são a Samsung e a Hyundai. Então tem uma literatura gigante que estuda isso. Eu já deixei a lista de leitura quando a gente tratou da aula de Japão. Os clássicos são Alice Arms para a Coreia do Sul, Thomas Johnson para o Japão, Robert Wade, que analisou mais o caso de Taiwan. E eu destacaria também o Hadjoon Chang mais recentemente, analisando essa experiência do sudeste asiático. Então eu deixo a referência aqui de um texto muito bom do Hadjoon Chang, que eu gosto sobre o milagre asiático. Até mesmo o Banco Mundial acabou concedendo um pouco, apesar de ter uma visão um pouco mais conservadora, liberal. O próprio Banco Mundial, no relatório que ele fez em 1993 sobre o sudeste asiático, ele admite que as políticas industriais foram chave para o desenvolvimento do leste e do sudeste da Ásia. Aliás, o Banco Mundial destaca a política industrial e a política cambial, no que eu concordo em gênero, número e grau. Segundo o relatório do Banco Mundial, as grandes causas do sucesso asiático podem ser encontradas na boa condução da política industrial e da política cambial. Política cambial, especialmente no sentido de manter as moedas competitivas, não passar por casos de sobrevalorização, como foi, por exemplo, a história latino-americana. A história latino-americana.